Ajeita, vai pra batida, tomou posição, fica pisando em cima da risca demarcatória da grande área. Pablo Diego, um sentimento de confiança, toma conta do seu corpo, autorizado, parte o pé direito, bateu, é gol! 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 Gol da ponte! Na marca de 24 minutos passado o segundo tempo, Pablo Diego veio num passo miúdo em direção à bola, com enorme confiança, partiu, meteu o pé direito, canto baixo direito, no goleiro Pablo, adivinhou o canto, mas não conseguiu pegar, ela bateu lá dentro e fez, chua! Abre o placar do jogo, a macaca no lendário estádio, mas resta o farele, Pablo Diego pra estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta! A torcida vibra, vibra! A pele até o osso, dá-lhe ponte preta, dá-lhe macaca, dá-lhe ponte preta, dá-lhe macaca! É a zamada, ponte preta! Pablo Diego, 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 Pablo Diego! Pablo Diego! Camisa 11! Ele, 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 o autor do gol Abre o placar do jogo no majestoso Ponte Preta 1, Noroeste 0-1 O detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino Detalhe a qualidade na cobrança do Pablo Diego